Bom dia, não do ano, tudo bem com vocês? Já estamos lá na sala número 46, quase final de agosto já, dia 21, e eu espero que vocês todos estejam bem. Eu também estou bem aqui em casa, tá? Pessoal, nós vamos lá no nosso livro de gramática continuar com o assunto de concordância verbal e concordância laminal, tá? Agora, na página 52, a gente tem uma tirinha da Mafalda. Então, relembrando a Mafalda, né? Ela é o personagem do cartunista Quino da Argentina. A Mafalda é uma menina muito polêmica, política, né? Ela não gosta de ver injustiças, ela fala tudo o que ela acha, tudo o que ela pensa, enfim, não é uma menina acomodada com os problemas sociais do mundo, né? Não só da Argentina, mas do mundo todo. Aliás, ela nunca se refere só à Argentina, né? A gente sabe que ele é argentino por causa da biografia dele, mas ela nunca falou, ah, eu sou da Argentina. Então, vamos ver mais esse quadrinho aqui. Primeiro quadrinho, a Mafalda está lá, com o dicionário na mão, e ela acha lá, democracia, do grego demos, povo, e kratos, autoridade, governo em que o povo exerce a soberania. Então, está lá na casa dela, você vê lá uma cortina toda de florzinha, o sol, o horizonte, e a menina lá, com o dicionário, procurou democracia, tá? Leia o significado. Aí, no segundo quadrinho, ela tem um acesso de riso. No terceiro quadrinho, a gente percebe que já mudou o período do dia, se começou lá no horário que tinha sol, agora já é noite, tá? Então, veja lá pela janela, mudança do tempo. Aí, eles estão, provavelmente, jantando, né? Então, o irmão, a mãe, o pai, e ela continua rindo. A mesma expressão do segundo quadrinho, a mesma expressão facial dela, do segundo quadrinho, é repetida no terceiro quadrinho, e também é repetida no quarto quadrinho. Veja lá no quarto quadrinho, agora ela já vai dormir, né? O pai já está colocando ela na cama, o irmãozinho está lá também, já dormindo do lado dela, e ela continua rindo. O que será que fez a Mafalda rir o dia inteirinho, desde o começo do dia, ao meio-dia, até na hora de dormir? A definição de democracia, né? Ela lê no dicionário aqui, democracia é o governo em que o povo exerce a soberania, ou seja, o povo é soberano, é o povo que manda, e ela acha que isso é muito engraçado, né? Ou seja, é uma crítica à democracia, é uma crítica àqueles que acham que realmente nós vivemos num sistema democrático. O Brasil vive numa democracia, só que às vezes tem que se perguntar, será que é realmente democrático? Será que realmente você pode fazer tudo, tá? Será que você pode, enfim, ir e vir e fazer o que você tem e tiver interesse? Nem sempre é assim, né pessoal? Então vamos lá na página 153. No dicionário temos a seguinte definição para a palavra democracia. 1. Governo em que o povo exerce a soberania. 2. Sistema comprometido com a igualdade ou a distribuição igualitária de poder, ou seja, igualdade e distribuição de poder quer dizer que todos mandam da mesma maneira. Será? Será que, por exemplo, um vereador tem o mesmo poder de um prefeito, de um governador, de um deputado, de um presidente? Em relação a nós que não somos nada disso, será que existe realmente essa igualdade de poder? Hum, não sei não, hein? Essa definição é do dicionário Antônio Ruaz e Mauro de Salles Villar, e do dicionário da língua portuguesa, tal, tal, tal. Então isso aí foi copiado do dicionário. Então lá no dicionário você tem para a democracia dois significados. O significado 1 e o significado 2, tá? Aí lá no seu caderno você coloca então a data de hoje, E aí você coloca lá o exercício 14. Por que Mafalda achou tão engraçado o verbete democracia falar em soberania do povo? Por que ela não acredita que o poder é realmente do povo? Então por isso o motivo da graça, né? Porque ela não acredita que o povo tem poder. Então na onde ela vive, os fatos que ela nota, tudo aquilo que ela observa, ou seja, ela não é uma menina alienada, né? Tem aluno que eu falo que vive só dentro do umbigo dele. Se você pergunta assim, olha, o que você viu no jornal ontem? Ah, não sei. Ah, o que você sabe de tal coisa? Não sei, não vi. Eu não gosto de jornal, eu não gosto de política. Pessoal, não é questão de gostar ou não de assistir um jornal, ou ler um jornal. É necessidade. Você precisa estar a par de tudo. Tudo bem se você passa seis horas por dia no computador ou no celular jogando aqueles joguinhos, videogame, alguma coisa. Não tem problema. Mas você tem que saber dosar também o tempo para o estudo e o tempo para você se informar sobre o seu mundo. Se o mundo tivesse mais meninas e meninos, né, também, como uma falta, que se interessam, que olham, que analisam, nossa, mas isso não está certo, né? Se eu tivesse no lugar daquela pessoa, eu não ia fazer desse jeito. Ou então, você vê o título de um presidente, de um deputado, e fala, nossa, mas esse cara foi eleito para fazer isso? Por que será que ele chegou nesse ponto, né? Principalmente nessa época em que nós vivemos de pandemia, o que faz com que o Brasil tenha tantos casos, né? Já é o segundo no mundo com mais mortes. Então, precisa parar para pensar um pouquinho, né? Daqui 30, 40 anos, quando você for contar da pandemia, quando alguém fizer alguma pergunta, olha, em 2020 você tinha lá 12, 13, 14 anos, o que você lembra da pandemia? Oh, eu não lembro nada. É, eu lembro que eu ficava no videogame só, tá? Então, não vamos ser assim, né? Vamos tentar entender o mundo, tentar entender tudo o que acontece, as consequências, por que é assim, por que não é. E para isso, tem que ler, tem que ler o jornal. Ah, mas eu não gosto de ler jornal sujo dedo, mas tem o jornal na internet, né? Nossa, a internet é uma grande aliada do conhecimento. Tudo você tem ali, né? Então, vamos para lá. 15. A palavra democracia contém os elementos de composição. Demo, que é igual a povo. E cracia quer dizer força, poder, autoridade. Então, democracia é uma palavra formada de duas partes, né? Dois pedaços, né? Dois sintagmas que nós já aprendemos na formação de palavras. O primeiro sintagma quer dizer povo e o segundo sintagma quer dizer força, poder, autoridade. Agora, olhe no dicionário e descubra o que significam as palavras tecnocracia. Se cracia é força, poder, autoridade, técnico, técnico, vem de técnico. Então, quer dizer o quê? A supremacia dos técnicos. Então, o primeiro aí, tecnocracia, é a supremacia, o poder, a autoridade dos técnicos. Então, se você tiver, por exemplo, se você souber de uma empresa em que há tecnocracia, é porque lá tudo que é técnico tem mais valor, tá? E aristocracia, então, de novo, cracia é força, poder, autoridade. Aristocracia é quem tem privilégios, né? Quando a nobreza tem privilégios, por exemplo, aí você fala que é uma aristocracia. privilégios da nobreza. Então, aqui, quando a gente fala em nobreza, a gente está falando de reis, né? Reis e príncipes, num outro sistema de governo. Mas, nós podemos trocar essa palavra nobreza pelos ricos também, né? Então, se você falar aristocracia, você pode falar também o privilégio dos ricos, certo? 16. A palavra democracia... Perdão. No dicionário, podemos achar prefixos e seus significados. Você pode deduzir o significado de uma palavra com prefixo olhando o sentido do prefixo e da palavra base. Ou seja, em outras palavras, né? Quando você vê lá, então, a palavra democracia. Se você souber que demo quer dizer povo, então, você já sabe o detalhe da palavra. Para isso que serve saber os prefixos e os sufixos. Quando você encontra uma palavra diferente, você é capaz de deduzir o significado por causa das partes da palavra, tá? Então, no exercício 16, está pedindo para você identificar o prefixo de cada palavra abaixo, para você procurar o significado dos prefixos e das bases no dicionário e escrever o significado de cada palavra. Então, lá na letrinha A, você tem lá contra-atacar. O que quer dizer contra? Contra quer dizer revidar, ir ao contrário, né? E atacar, então, revidar ou reagir contra. Então, ele contra-atacou a ofensa. Ele reagiu contra a ofensa. Alguém o ofendeu e ele contra-atacou. Ele foi lá e revidou, certo? E na letrinha D, quando fala desarmamento, você tem aí o prefixo des. O que quer dizer des? Tirar. Aqui no caso, então, desarmamento quer dizer o quê? Tirar as armas. Por exemplo, se o presidente quiser, ele pode decretar um desarmamento da população. Ou seja, todo mundo que tiver uma arma de fogo em casa vai ter que entregar a sua arma. Então, a política de desarmamento. O contrário é a política de armamento. Pós-eleitoral. Tudo que é pós, quer dizer o quê? Depois. Então, pós-eleitoral, depois de uma eleição. Então, todas as promessas pós-eleitorais, elas vão por água abaixo, né? Precisa ter muito cuidado esse ano que tem eleição para prefeito, para vereador na cidade, né? Então, cuidado com o pós-eleitoral. Vem alguém pedindo o seu voto. Nossa, eu prometo fazer isso, isso e isso. Depois da eleição, quando as suas promessas acabam, né? Ele nunca falou nada disso. Pré-adolescência. Pré quer dizer antes. Então, pré-adolescência, antes da adolescência. Aquele período que não é nem criança e nem adolescente. E o último, reconstruir. Tudo que é re, é fazer de novo. Reconstruir é tornar a construir. Então, a cidade teve que ser reconstruída depois do furacão. Ou seja, ela foi construída novamente. Então, veja. Você tem aqui esses prefixos, todos esses sintagmas aqui, ó. São importantes, porque com ele você entende a palavra. Entendendo a palavra nova, você nunca vai ter dificuldade no texto. Ah, mas eu não entendi nada que o texto está escrito. Às vezes, o que falta é vocabulário, né? Às vezes, você tem um pouco mais de dificuldade, porque não entende as palavras novas que, às vezes, aparecem nos textos. Isso que é importante a leitura, né? A melhor maneira de você conseguir ampliar vocabulário é através da leitura. Então, vamos continuar. Certo, pessoal? Vamos lá, então. Página 153, mesmo exercício 17. Faça o que se pede. Procure no dicionário o sentido dos prefixos ANTE, IN, RE e SUPER. Junte o prefixo a cada palavra abaixo e forme, assim, palavras derivadas que se encaixam na definição dada. Escolha uma das novas palavras e usem uma frase. Então, olha. Você tem aí de A, exercício 17, você tem de A, B, C, D, F, G, H, I, J, K e L. Então, você tem todas essas palavras aqui. Aqui você tem a palavra, então, avalado, abastecer, alérgico. Todas palavras fáceis até agora, né? Aquecimento. Até agora, nenhuma palavra causou dúvida. Choque. Começar. Dependente. Mercado. Mercado. Na letra I, você tem organizar. Depois você tem popular. Puro. E vai longe. Então, todas essas palavras aí estão no quadril, tá? Agora, o que precisa ser feito? Vai colocar um prefixo. Ou vai ser ante, in, re ou super. E como que vai, o que que vai originar a escolha? Essa palavra nova. Então, abalado. Aqui, aquilo que não é ou está abalado. Então, você vai escrever o que aqui na frente? Inabalado. Aí vai ficar certo. Então, inabalado. Que não é ou está abalado. Tá? Abastecer. Como que eu falo abastecer de novo? Re abastecer. Tá? Então, você está colocando um prefixo para que a palavra fique do jeito da definição. Qual que é a definição da letrinha C? Que é contra alergia. Então, você vai tomar um remédio, por quê? Porque alérgico. Por quê? Porque o remédio de morte alérgico é aquele que é contra a alergia. Letrinha D. Como é que eu vou formar uma palavra que quer dizer assim? Aquecimento excessivo. Super aquecimento. Tá? Tudo junto. Super aquecimento. Tá escrevendo aqui, ó. Super a a a a a a a aquecimento. Não tem hífero, não tem nada. como que eu vou juntar um prefixo para que essa palavra fique com o significado que evita ou amortece choques? Ant choque. Tá? Aí tudo junto também. Pode grudar aqui, ó. Então, se você tem um equipamento no seu carro que previne choque, então, esse equipamento é antichoque. Como que eu falo começar de novo? Recomeçar. Como é que eu falo aquele, aquela pessoa que não é dependente de ninguém? Ela é o quê? Independente. Como é que eu falo um mercado grande com mercadorias variadas? Super mercado, tudo junto também. como é que se chama alguma coisa que eu tenho que organizar novamente? Eu vou fazer o quê? Reorganizar. E se você tem alguém que, ou alguma coisa que é contra os desejos do povo, você tem uma coisa que é antipopular. Tudo junto também, tá? Antipopular. como que eu falo alguma coisa que não é pura? É algo o quê? Impuro. E quem é vaidoso em excesso? É super vaidoso, tudo junto também. Então, o que que você tem aqui? Um exercício em que foi acrescentado um prefixo e a palavra ganhou um novo significado, tá? Por causa do prefixo. Inabalado, reabastecer, antialérgico, superaquecimento, antichoque, recomeçar, independente, supermercado, reorganizar, antipopular, impuro e supervaidoso. Então, veja, como a nossa língua é rica, né? É só você acrescentar um pedacinho, um sintagma, um prefixo na palavra que ela muda o significado dela, tá? Às vezes reforça, né? Ou às vezes você fala o quê? O contrário da palavra. Então, uma coisa é ser popular, outra coisa é ser antipopular. Uma coisa é ser pura, outra coisa é ser impura. Certinho? Então, tá. Lá na página 174, pessoal, nós já vamos terminar aqui, ó. Qual o sentido dos vocábulos a seguir, colocados lado a lado? O que quer dizer indefeso e indefeso? O que quer dizer augente e al dente? Facundo e fecundo, famigerado e famoso, válido e valido, ético com H e ético sem H, sociedade e saciedade. Pessoal, esse exercício eu vou deixar para casa, deixa eu até anotar aqui, porque você vai procurar no dicionário, pode ser o dicionário de papel, pode ser o dicionário online, para você saber qual é a diferença, por exemplo, entre ético com H e ético sem H, tá? Exercício, então, 18, vai ficar para casa. E o exercício 19, ali ó, sufixo é o afixo que se coloca no final de uma palavra para derivar outra. Como os prefixos, você acha sufixo dos seus sentidos no dicionário e pode deduzir o significado de uma palavra olhando o significado do sufixo e da palavra base. Mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. Então, você sabe, por exemplo, o que é começar e aí você sabe que rei é tudo aquilo que você faz de novo, então, recomeçar, começar de novo. Você vai saber o significado da palavra olhando para a base dela e também para os prefixos e se tiver para o sufixo também, tá? E pede o exercício 19, pede para você identificar o sufixo de cada palavra abaixo, pede para você procurar no dicionário o significado da base, base é esse aqui, tá? É a palavra sem o prefixo, essa parte que está em azul aqui. E depois para você criar outras palavras usando os mesmos sufixos. Lembre-se de que para criar o adverbo de modo em mente, você deve flexionar o adjetivo primitivo para a feminina. Então, isso nós vamos ver com o exemplo aqui. Então, você tem lá apressadamente. Apressadamente. É uma palavra com um sufixo, né? O sufixo mente é um adverbo que mostra o jeito que foi feito. Ah, como é que foi feita a lição? Apressadamente, ou seja, ela foi feita com pressa. O que o exercício está pedindo? Então, você tem aqui o sufixo mente, você circula aí, põe um quadrinho e escreve aqui sufixo. e que outras palavras e que outras palavras a gente pode ter terminado em mente? Você pode ter apressadamente, imediatamente, tranquilamente, folgadamente, lentamente, tá? Tem uma série de palavras aí. Vamos colocar só duas. Então, o exercício é para você identificar o sufixo e criar outras palavras, você tem exemplo de outras palavras que terminem em mente. Lembrando que as palavras terminadas em mente são os verbos de modo. Por quê? Porque elas vão modificar o jeito do verbo. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, se aqui antes você tivesse o verbo ler, como que ele lê o texto? Ele lê apressadamente, ele lê lentamente, ele lê imediatamente. lá na letrinha B. Facilidade. Qual é o sufixo? Dade. Que outras palavras você pode ter com o sufixo ali? Dade. Você pode ter habilidade. Você pode ter igualdade, objetividade. A objetividade do texto impressionou. Ele tem muita habilidade em fazer aquele conceito. Há muitas facilidades para se estudar hoje em dia. Notável. Qual é, então, o sufixo para notável? O sufixo para notável é o verbo. Aqui é o sufixo você escreve aqui o sufixo e aqui você escreve o sufixo. Que outras palavras eu posso ter com esse sufixo notável? Eu posso ter amável, explicável, louvável. Olha, amável, explicável, louvável, todas elas terminam com o sufixo V. D. Palidez. Qual é o sufixo que eu tenho aqui? Ex. Tá? E que outras palavras eu posso formar com esse sufixo? Alguma coisa que é muito nítida, ela tem nitidez. Alguma coisa que é muito sensata, ela tem o que? sensatez. Tá? Então, são os sufixos que você acrescenta no final da palavra. Eu vou colocar a letrinha E aqui em cima, ó. Não vai se confundir, tá bom? A, B, C, D, E. Lá na letrinha E você tem pobreza. pobreza. Qual é o sufixo para pobreza? Você tem ali o sufixo ESA. E que outras palavras você pode ter? Você pode ter o contrário, né? Você tem pobreza, mas você tem riqueza. Que mais que você pode ter? Você pode ter tristeza, você pode ter beleza, beleza, e outras, né? Então, de um adjetivo rico, você formou o substantivo abstrato riqueza. De triste, que é adjetivo, você formou o substantivo abstrato tristeza. Por que abstrato? Porque ele não tem existência própria, porque ele depende de alguém para existir, tá? De beleza, eu tinha aqui um adjetivo belo ou bela, né? E aí você transformou em um substantivo abstrato, beleza. Certinho, então isso aqui é a última letrinha, não vai confundir, então A, B, C, D, E. O sufixo mente, você pode formar advérbios, tá? Facilidade, habilidade, objetividade, todos substantivos. Aqui você tem adjetivos, né? Notável, amável, explicável, ele tem um jeito notável, né? O livro é auto-explicável. palidez, nitidez e sensatez é o mesmo caso que, ó, você tinha antes, você tinha um adjetivo, pálido, nítido, sensato. Quando você acrescenta o sufixo ex, você vai ter um substantivo abstrato, palidez, nitidez, sensatez. Certo, pessoal? Essa parte é muito importante, tá? O uso de prefixos e o uso de sufixos é muito importante para o aluno ampliar vocabulário, ele consegue se expressar melhor quando ele domina os prefixos e os sufixos, quando ele conhece, né? Quando ele sabe o significado, ele vai poder falar melhor e se expressar melhor. Certe? Beijo pra vocês!